O CT Joaquim Grava, onde o repórter Fernando Gavini acompanha a entrevista do médico do Corinthians, doutor Ivan Grava e do técnico Tite. Boa noite mais uma vez. Nós tratamos clínica com a palavra. Vamos ouvir. Ele veio com melhora clínica significativa todos esses dias. Tanto que fizemos os testes com ele antes do jogo do Cobressal, ele respondeu bem a esses testes e colocamos ele no jogo. E após o jogo do Cobressal, que ele teve uma dor maior na perna, foi que daí reavaliamos ele e foram solicitados os exames onde apareceu essa fissura na perna dele. Doutor, boa noite. Então, só para a gente tentar entender um pouquinho melhor, um exame feito, por exemplo, no dia seguinte ao jogo contra o Aldax, um exame de imagem, não apontaria necessariamente essa fissura? Ou apontaria? Então, provavelmente não, mas também tem outra. Se todo jogador que tiver um trauma durante o jogo, a gente fizer um raio-x, a gente faz raio-x do time inteiro. Porque todos os jogadores durante o jogo têm um trauma, outro trauma, então, só o trauma em si não indica fazer raio-x. Como ele teve esse quadro de erisipela e um edema grande, foi se tratado como erisipela. E, depois disso, quando ele voltou, ele estava praticamente sem dor, quando ele voltou a ter uma dor forte, foi que nós fizemos a ressonância magnética dele, que constatou essa fissura. Então, ela foi constatada na ressonância, por ser uma fissura relativamente pequena. E, falando sobre outros casos, a gente já tem aí informação sobre o Marloni, mas queria que você falasse um pouquinho melhor sobre a lesão dele no tornozelo. E o goleiro Cássio, que a gente viu que não apareceu hoje no treinamento, não sei se é contigo, ou com o Fábio, ou com o Tite. Por que ele não veio para o campo hoje, o Cássio? É comigo também. O Marloni, ele teve um entorce no tornozelo, foi reavaliado na segunda-feira, feito ressonância e deu lesão de ligamento. O prazo estabelecido por nós, do Departamento Médico, é de três a quatro semanas. E o Cássio, no jogo, ele teve um desconforto na coxa e foi reavaliado ontem, feito exame e constatado um edema muscular e, por isso, ele foi tirado do treinamento. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Vamos lá. Eu não sou médico, tá? Então, a gente adotou uma forma, na minha opinião, até responsável de levar esse caso lá na TV. A matéria diz, inclusive, que a irritação é do Elias e de pessoas aqui de dentro, que, na visão deles, isso poderia ter sido contornado com um diagnóstico diferente lá atrás, que já foi a pergunta que o senhor respondeu. Queria que o senhor falasse, então, o senhor disse que não existiu nenhum erro de avaliação na contusão do Elias, isso na visão médica. E aí eu pergunto também ao Tite, por favor, Tite, se, como treinador e como comandante da comissão técnica, se, no momento que escalou o Elias no jogo contra o Cobressal, se tinha o aval do Departamento Médico também e a certeza de que não existiria um agravamento dessa contusão, por favor. O senhor, eu começo? Na nossa avaliação, não teve erro, porque foi se tratada a erisipela, que foi o quadro inicial e é um quadro de risco por ser uma infecção. Então, o quadro da erisipela é um quadro de risco, pois pode dar uma infecção maior, foi se tratado, ele teve uma melhora clínica e, por isso, foi liberado para participar do jogo. Um, ideia. O Corinthians, nem o Corinthians, nem o Tite vai pagar preço de saúde para vencer algum jogo. Isso é ideia, é regra básica de um clube da grandeza do Corinthians e dos meus princípios profissionais. Então, não teve. O que teve foi essa situação clínica que o doutor colocou. Teve, por parte do técnico, a busca de um atleta que ele é a seleção brasileira, que é um dos líderes da equipe, que é capitão da equipe, que é um dos capitães e que, inclusive, superou em determinados momentos essa dor para participar de forma solidária com a equipe. Tanto é assim que ele participou do treinamento que antecedeu, porque havia uma possibilidade de ele poder jogar esse jogo contra a ferroviária. E aí, na conversa com ele, ele disse, o contato físico, eu sinto um pouquinho de dificuldade. E aí nós retiramos no último trabalho. Então, houve sempre, sim, por parte do técnico, buscar os melhores atletas e de ter toda a força. Por parte do departamento médico e por parte do atleta, uma tremenda, de uma boa vontade, e mais do que boa vontade, no sentido solidário de equipe, registrado para o torcedor. A gente fala para o torcedor, para o torcedor que ele estava, por vezes, sublimando uma pequena dor para ir para dentro do jogo. Foi o caso que aconteceu nesses jogos e nesse jogo contra o Cobra Sal. Muito bem. Em cima do Ivan Grava, também do técnico Tite, portanto, explicando a respeito da situação do Elias. Anitta. Obrigada, Gavine.